O que é um No-Breaking e quais os tipos de No-Breaking que existem? Fala amantes da engenharia, imagine uma cena que já aconteceu comigo umas dezenas de vezes. Estava eu fazendo um trabalho da escola na adolescência e do nada acabava a energia. Que merda! Hoje em dia é mais difícil que você perca o seu trabalho, pois o uso de notebooks é muito mais difundido. E como notebook tem uma bateria interna, a não ser que a bateria esteja descarregada, você não vai perder o seu trabalho. Mas antigamente isso era um medo real e a opção de salvamento automático era algo bem explorado. E para acabar com esse medo você podia adquirir um No-Break. Mas o que é esse No-Break? Vamos lá, um No-Break ou UPS, ou Sistema de Fonte de Alimentação Ininterrupta, é um dispositivo elétrico projetado para fornecer energia de emergência a uma carga quando a fonte de alimentação de entrada falha. Ele não deve ser confundido com um gerador, mas sim como um dispositivo que fornece proteção quase que instantaneamente contra a queda de energia da rede por meio de uma bateria por um curto espaço de tempo. Ele acaba sendo uma ponte entre a volta da energia da rede ou um sistema de energia reserva, como um gerador. Mas tá, por que eu preciso de um No-Break? Eu posso simplesmente usar um gerador direto, não? Bem, a questão toda é que muitos aparelhos elétricos e eletrônicos possuem sistemas sensíveis à oscilação. Por exemplo, um computador utiliza energia em corrente alternada de 127 ou 220 volts, oscilando a 60 hertz. Só que ele é um sistema bem sensível a mudanças bruscas. E caso haja uma oscilação brusca, tanto da tensão como da frequência, isso pode levar a uma falha do sistema de alimentação e até queimar o computador. E é por isso que usamos o No-Break. A sua funcionalidade vai além de apenas um backup de energia, mas ele pode servir para uma série de outras funções críticas. Por exemplo, ele protege equipamentos eletrônicos nos momentos em que a tensão da linha é maior do que deveria ser, conhecidos como surtos ou picos de tensão. Algumas unidades de No-Break podem normalizar subtensões ou sobretensões, o que garante um funcionamento ideal e até preservar a vida útil da bateria em caso de falhas de energia mais graves, conhecidas como quedas de tensão. Se uma linha cair ou um fusível queimar em algum lugar da rede ou da sua casa, um No-Break pode fazer a transição perfeita para o funcionamento da bateria, para garantir que todos os dispositivos permaneçam operacionais e sem oscilação. Os sistemas mais avançados de No-Break podem comunicar com qualquer número de dispositivos ligados nele, o que permite procedimentos de encerramento automatizados. Ou seja, ele pode reconhecer quais dispositivos utilizados são mais críticos e desligar outros que não são tão necessários. Por exemplo, em alguns sistemas de No-Break inteligente, ele pode conversar com o sistema de gerenciamento de um computador e ativar o modo de economia de energia até que a energia da rede seja restaurada. Ou seja, ele não é apenas uma caixinha com a bateria, mas ele é usado para diversas outras funções que vão além de apenas fornecer eletricidade quando a energia acaba. Mas No-Break é tudo igual? Existe diferença ou qualquer um me atende? Na verdade, existem sim diferenças de No-Break e até existem muitas opções. Por exemplo, existe o No-Break Standby, o No-Break Interativo em linha e o No-Break de dupla conversão e uma ampla variedade de variantes especializadas. Escolher o tipo correto envolve uma compreensão abrangente de suas necessidades específicas, combinada com o modesto conhecimento do sistema que o No-Break possui. Para entender melhor, vamos dar uma olhada nesses tipos de sistemas de No-Break. Quando falamos de No-Break Standby, é o modelo mais comum que temos no mercado e ele é o que mantém o dispositivo ligado na rede elétrica normal até detectar um problema e assim ele aciona a sua reserva da bateria. Quando ocorre esse problema, ele aciona um inversor de energia em um intervalo muito rápido, de cerca de 5 milissegundos ou até menos, e passa a fornecer energia através de sua bateria. Este tipo possui recursos como proteção básica contra surtos e funcionalidade de backup de bateria e eles são os mais usados para o uso doméstico e até mesmo em pequenas empresas, porque tendem a custar cerca da metade do preço de alternativas industriais. Já o No-Break de linha interativa é mais sofisticado e geralmente reservado para pequenas e médias empresas. Esses dispositivos são projetados para lidar com uma ampla gama de problemas de energia, incluindo quedas e picos de tensão, sem a necessidade de mudar para a energia da bateria. Ou seja, ele já possui a capacidade de corrigir pequenas flutuações da energia por meio de um autotransformador de tensão variável, multitap. Isso porque muitas vezes os problemas de subtensão ou sobretensão não fazem com que a energia da rede acabe, mas acabem gerando consequências para os equipamentos sensíveis. Então, esse tipo de No-Break atua regulando a tensão de saída para que esses problemas não sigam pela linha. Eles são bastante usados em servidores de empresas, isso porque ele consegue gerenciar bem a flutuação da rede sem causar danos aos servidores. Para muitos, ele atinge o equilíbrio perfeito entre custo e desempenho e tendem a ser mais eficientes em ambientes onde ocorrem flutuações de energia com frequência. Já os No-Breaks de dupla conversão oferecem o mais alto nível de proteção de energia. Isso é feito isolando completamente os equipamentos conectados das fontes de energia bruta. Muitas vezes também chamados de No-Breaks contínuos, eles simplesmente recebem a energia em corrente alternada na rede, convertem essa energia em corrente contínua para abastecer um banco de baterias, e então eles fazem novamente a conversão dessa energia em corrente contínua da bateria em corrente alternada novamente. Ou seja, o sistema todo fica ligado diretamente por baterias, e a energia da rede funciona apenas para carregar as baterias. Isso faz com que o fornecimento de energia na saída do No-Break seja totalmente controlado, consistente e ininterrupto, independentemente de flutuações e falhas da rede. O resultado é um ambiente completamente isolado de anomalias de energia, ideal em ambientes que gerenciam dados altamente confidenciais e equipamentos críticos. Eles são mais usados em data centers, instalações médicas e infraestrutura de telecomunicação, embora geralmente sejam recomendados para as operações de todos os equipamentos sensíveis, como aqueles usados em ambientes industriais. Mas é interessante que esses sistemas de alimentação ininterrupta são ferramentas indispensáveis, garantindo uma confiabilidade incalculável e protegendo a integridade de equipamentos elétricos essenciais. Seja para uso doméstico, no escritório ou em data centers de grande escala, os No-Breaks acabam fornecendo uma camada crítica de proteção para equipamentos eletrônicos sensíveis. E se você já acabou perdendo algum arquivo no computador porque a luz acabou e você esqueceu de salvar, sabe como esse tipo de dispositivo acaba salvando muito. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considera se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado com carinho aqui em nossos vídeos. Ah, e se você está em busca de crescimento profissional, vou deixar um link aqui embaixo onde você vai encontrar várias oportunidades de se desenvolver em várias habilidades que vão fazer um diferencial tanto na sua vida pessoal como profissional. E aí, já perdeu algum trabalho ou informação por falta de energia? Tem um No-Break em casa? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeo que vocês podem gostar e que vale a pena conferir para ampliar seu conhecimento. E se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí amantes da engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.